Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer para vocês uma proposta de artes para a gente ocupar o nosso tempo fazendo uma coisa bem bonita e bem gostosa. Então, eu trouxe para vocês o livro Rendado Zen, que foi feito pela minha professora e amiga Ana Carmen Nogueira, que eu aprendi a fazer muita coisa legal de artes com ela no curso que eu fiz em 2015. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma folha de papel, pode ser folha de sulfite, ou pode ser uma folha de caderno, ou uma folhinha de rascunho, o que você tiver aí na sua casa. Nós vamos precisar de lápis de cor, apontador, vamos precisar de um lápis preto, tá? Se vocês tiverem uma caneta preta de ponta fina, também pode, tá? Tesoura. Nós vamos precisar de uma tesoura também, tá? Esses são os materiais básicos. Quem não tiver lápis de cor, também pode ser de giz de cera. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta folha e vamos deixá-la em forma de um quadrado. Então, nós vamos pegar esta pontinha aqui e vamos levar até aqui o cantinho, de forma que fique um triângulo e sobrando um retângulo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai cortar esta parte que ficou em retângulo. Vamos tirar ela fora. Aí, a gente vai abrir e formou o nosso quadrado. Com esta partezinha aqui sobrou, nós vamos dividir, vamos dobrar em várias partes e vamos cortar. De forma que a gente fica, temos, olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai aproveitar e dividir mais um, que a gente vai precisar de nove papeizinhos, tá? Nesses papeizinhos, nós vamos escrever os números do um ao nove. Olha lá. Então, escrevi os números, né? Opa! Tá aqui, do um ao nove. E nós vamos dobrar esses números. Essa atividade, vocês podem fazer junto com a família, tá? Eles podem estar te auxiliando, né? Na escrita dos números. Mas dobrar o papelzinho, cortar, vocês já conseguem fazer, tá? Então, vamos lá. Prontinho. Os números estão todos aqui. Deixa eles de ladinho aqui, que depois a gente vai fazer um sorteio com eles, tá? Então, o que vocês vão fazer com esta folha enquadrar? Nós vamos marcar nove pontos na folha, tá? Vamos pegar o lápis preto. Vamos fazer pontos. Primeiro no canto superior direito. Faço um ponto. Outro no canto superior esquerdo. Um no canto inferior direito. Outro no canto inferior esquerdo. Quatro pontinhos, tá? Nós vamos fazer um no meio também. Vamos colocar um pontinho no meio. E depois, nós vamos fazer um no meio, na parte superior. No meio, no meio, na parte inferior. No meio, do lado direito. E no meio, do lado esquerdo. Pode ser que os lados aqui fiquem invertidos pra vocês, por conta do vídeo, né? Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os números e vamos sortear os números, tá? Vamos sortear os números, número dois. E vamos começar a colocar cada número em um ponto. Pode ser qualquer ponto, aonde vocês quiserem, tá? Bom, eu escolhi o número dois aqui no cantinho superior direito. Vou colocar o dois, mais um aqui, cinco, coloquei no superior no meio, seis, coloquei aqui no superior direito, quatro, coloquei no meio, nove, na esquerda, oito, na direita, no meio, os três últimos vão ficar embaixo. Três, opa, um, caiu um aqui, e sete. Bom, minha folha ficou assim, olha, tá? Mas a de vocês vai ficar diferente a sequência numérica. Agora, a gente vai dobrar todos esses papeizinhos de volta. Bom, agora que eu dobrei os papeizinhos de volta, nós vamos começar o nosso trabalho, tá? Vou colocar mais assim pra ver se vocês conseguem ver melhor, tá? Olha aqui. Então, o primeiro papelzinho, vou abrir de novo, é o número cinco. Eu vou procurar aonde tá meu número cinco na folha, e ele vai ser meu ponto de partida, tá? O cinco. Vou começar por ele. Vou tirar mais um. Olha lá, próximo número seis. Então, eu tenho que levar o número cinco até o número seis com uma linha. Pode ser uma linha reta ou uma linha curva, tá? Eu gosto mais de trabalhar com linhas curvas, linhas tortas, o trabalho fica mais bonito. Ó, quis que ficasse assim, tá? Bom, agora o ponto de partida é o seis. Então, o número seis, ele vai caminhar até o número dois, que eu sorteei. Então, eu vou lá na minha folhinha, tô no seis, e vou levar no número dois. Com linhas também. Então, eu vou vir aqui, posso fazer do jeito que eu quiser, tá? A linha. Vocês podem pedir pra mamãe, pro papai, né? Primeiro fazer algumas linhas pra vocês terem uma ideia de como é, tá? Mas vocês podem abusar da criatividade. Bom, o nosso ponto de partida foi o dois, né? Que a gente terminou ali. Agora, nós vamos para o três. Vou procurar aqui na minha folha. O dois tá aqui em cima, e vou partir para o três. Com linhas retas ou linhas curvas. Cheguei no três, olha lá. Tá? Como é que tá ficando. Do número três, e agora eu vou levar para o número quatro. quatro. Olha que coincidência, hein? Tá saindo uma sequência aí, olha. O número quatro tá bem no meio. O número quatro eu vou levar até o número oito. O oito está aqui no meio. Olha lá, levei aqui. Do número oito, vou levar até o sete. Ai, que legal! Coincidência! O sete. Do sete, eu vou levar até o nove. Agora, eu quis fazer uma linha meio reta, olha lá, ó. Né? Do nove, eu vou levar no um que sobrou. Olha lá. Então, eu liguei todos os números. Mas, vocês estão vendo aqui no papel que ainda tem alguns números que não foram ligados entre si. Então, nós vamos fechar essas partes aqui para poder fazer uma margem. Olha lá. tá? E, para terminar, a gente pega mais um número. Nós temos o número quatro aqui, ó. Sobrou vários espaços que a gente pode dividir, ó. Vamos sortear mais algum, ó. Do quatro, eu vou levar no sete. Do quatro, eu levo no sete. Vou pegar mais um aqui, ó. Vou sortear aqui sem ver. Do quatro, eu vou levar no dois. Quatro até o número dois. Vou pegar mais um para dar mais uma dividida. Aqui, ó, mais dois. Aqui, ó. Do quatro, eu vou levar lá em cima no cinco. Do quatro, eu vou levar no seis. Então, a minha folha ficou assim. Olha que desenho legal, gente. Pronto. Agora, é só a gente começar a colorir cada espaço com uma cor diferente. Vamos ver como é que vai ficar? E tomar cuidado para as cores não se encontrar. Por exemplo, amarelo, 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 amarelo. Vamos sempre começar a colorir e usar todas as cores que vocês têm de lápis ou de giz, tá bom? Olha lá como é que está ficando o meu. Lembrando que cada espaço desse aqui, olha, tem que ser uma cor diferente, tá? A gente não pode preencher tudo da mesma cor, tá? Cada voltinha que a linha deu aqui é um espaço diferente, ficou uma forma diferente, né? Lembrando também que a gente não pode deixar um espaço branquinho aqui, as cores têm que ficar como um todo, como se a gente tivesse pegado tinta e pincel e preenchido todinho o espaço branco dentro de cada forma, tá? Vamos continuar. Olha lá como é que está ficando, gente. tá vendo? Preenchendo, não tá muito perfeitinho, porque a minha mesa tem um plástico em cima, né? Por conta da cola quente, aí tem algumas imperfeições, né? Olha, colocar sempre uma cor, né? Longe da outra, né? Não ter a mesma cor uma ao lado da outra. Tá ficando bem bacana, né? E olha lá, turminha, como é que ficou o meu trabalho. Vou mostrar pra vocês. tá dando pra ver direitinho aí? Né? Não esqueça de ligar os pontinhos, olha. Sempre fechar o trabalho depois das linhas, né? Se ficar alguma pra depois, vocês podem estar fechando também, tá? Ficou umas imperfeições aqui por conta do plástico da minha mesa, tá? Mas o importante é, né, caprichar nessa cor aí, caso a mãozinha doer, vocês podem deixar um pouquinho e continuar depois. Nessa atividade, olha quanta coisa a gente conseguiu trabalhar com as nossas crianças, né? Trabalhamos a matemática com cores, formas, né? Trabalhamos os números, trabalhamos o raciocínio, porque elas tiveram que pensar, né, nas combinações de cores que elas iam fazer pra não encontrar nenhuma cor. Trabalhamos a atenção, concentração, concentração, trabalhamos a criatividade delas, né, em desenvolver as linhas, as formas, trabalhamos também a coordenação motora fina, trabalhamos também os números, identificar, reconhecer, né, o recorte também na coordenação motora fina. Então, uma atividade dessa, tão gostosa, que fica tão bonita, é tão prazerosa de fazer e de se viver, a gente desenvolve um monte de habilidades nas crianças. Um beijo pra vocês e eu quero que vocês postem as fotos dos trabalhos de vocês, tá? Vou ficar aqui aguardando. Um beijo!